E assim do nada, o Grand Saga, o MMORPG estilo anime, que tá chegando aí na sua versão global, anunciou a sua data oficial de lançamento, queria comentar um pouquinho com vocês a respeito disso e passar uma palhinha aí a respeito do jogo, caso você não conheça ele. Eu venho comentando dele aí em alguns quests semanais passados, né? Pode ser que você tenha perdido algum e não tava sabendo aí que esse jogo tava chegando aqui no global, então resolvi fazer um videozinho separado aqui pra gente poder tá trocando uma ideia a respeito dele, belezinha? Então vamos lá, primeiramente a sua data oficial de lançamento ficou para o dia 30 do 10, então ele vai tá chegando aí de maneira global, só algumas adendos aqui, ele vai ser lançado na Europa e América, por enquanto eu não tenho certeza se ele vai ser lançado aqui no Brasil, tá? Porque a gente sabe que acontece isso, tem vezes que alguns jogos lançam versão global e tal e deixam algumas regiões de fora, o que não é aí algo tão incomum de acontecer é o Brasil ficar de fora de lançamentos globais, a galera que acompanha o canal aqui já sabe do histórico de alguns games que fizeram isso, então vamos ter que esperar pra ver, tá bom? Mas ele tá prometido aí pro global, ele também não vai ter multilinguagem, até o momento só confirmaram o inglês, então não falaram nada aí de traduções pra outras línguas, então esses detalhes aí é bom aguardar, é assim que sair e com certeza eu trago pra vocês, tá bom? Bom, esse jogo aqui ele foi lançado lá na Ásia em 2021, então já tem 3 anos que ele tá lá fora, já vem bolando de lá pra cá e ele deu uma caída boa lá fora, eu não sei se ele tá perto de fechar ou algo do tipo, mas a renda dele tá bem baixa lá fora pelo que eu entendi, no começo, acho que no seu primeiro ano ele fez bastante sucesso, tinha muita gente jogando e aos poucos aí ele foi caindo, sei lá, meio que normal aí pros dias de hoje, ou não né, pode ser que a administração do jogo tenha feito ali alguma cagada, beleza? Outro detalhe importante que eu queria comentar aqui é que o jogo ele tem duas versões pra vir pro global né, que no caso essa daqui é a original né, pra que ele foi feito, pra ser um MMORPG normalzinho lá, tradicional, e tem uma outra versão que seria NFT, que seria o Grand Saga Unlimited, é trazido pela uma tal de Metapixel, essa versão aí não tem nenhuma previsão de lançamento dela ainda, tá? Mas ela tá sendo prometida, é tanto que quando foi anunciada essa versão aqui NFT, a galera achou que ia ser essa versão aqui global, normal, então não é, tá? Então só pra vocês não fazerem confusão, então vai ter a versão NFT, só que é outra empresa que tá trazendo, tá bom? Então esse Grand Saga aqui que eu tô comentando com vocês é a versão original, não é a NFT, a NFT aí não faço ideia de quando que ela lança, mas é basicamente o mesmo jogo pelo que eu vi lá no site oficial da Metapixel, beleza? Então esse daqui é trazido pela Npixel, eu não sei se é do mesmo dono a empresa, mas são versões diferentes. Isso é o tipo de coisa que eu acho que a Netmarble devia ter feito né, lançar duas versões do Ni no Kuni Crosswords, é porque muita gente não gosta do jogo ser play to earn né, no caso o Ni no Kuni tem a versão play to earn, se ele tivesse uma versão que não fosse play to earn, Eu acredito que muita gente estaria jogando ele até hoje, com certeza, talvez eu estaria jogando ele até hoje, porque o Ni no Kuni é um jogo excelente, mas o fato dele ser ali play to earn deu uma cagadinha. Então o jogo em si é muito bom e seria interessante se ele tivesse duas versões ou até mesmo servidores separados né, um com play to earn e o outro sem ali, só pra galera jogar mesmo. Eu acho que talvez fizesse até mais dinheiro né, sem ser play to earn, só da galera gastar o normal mesmo né, comprando passo de batalha, esse tipo de coisa. Bom, voltando aqui pro Grand Saga, então ele vai ser aí um MMORPG de mapas abertos, eu não tenho certeza se ele é mundo completamente aberto, mas ele traz esse 3D aí anime muito bonito cara, ele vai ser naquele esquema de multi personagens, então você vai fazer um time com personagens, vai poder suapar entre eles, e ele também vai ter um sistema de Grand Weapons, essas Grand Weapons vão fazer total diferença ali pra gameplay dos seus personagens. A Grand Weapons, elas são como armas vivas, então é basicamente um sub-personagem seu ali, que você utiliza na hora do combate, né, mais ou menos essa ideia que eles passam lá no site oficial. E o jogo em si parece que vem bem completo ali com relação a conteúdos tá, todas essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, tem tudo lá no site oficial, recomendo você dar uma olhadinha, vou deixar aí na descrição. Lá tem todas as informações sobre os desafios no jogo, as Grand Weapons, os personagens, acho que fala sobre pets também, o mundo, cara, muita informação bacana lá no site oficial, então se você ficou curioso ali em pegar mais detalhes a respeito do Grand Saga, eu aconselho você dar uma bizoiada lá, porque tem muita coisa legal. E de resto, o jogo com certeza chama muita atenção, né, a gameplay, os gráficos, o modo história e tudo, parece que tá tudo ali muito bem feito, com certeza eu quero dar uma olhada nele quando lançar, mas já vou com aquele pé atrás, tá, já vou comentar com você, o jogo tá 3 anos lá fora, meio que lá fora tá flopando aí, jogaram pro global pra ver aí se arrecada mais um pouco, não sei, cara, esse tipo de atitude a gente já fica meio pé atrás, né, o jogo, tipo, não tá dando certo lá, e os caras vão tentar o global. Pode ser que aqui dê certo, né, e talvez eles mudem aí, alguma coisa, pra que aqui vingue mais do que lá na Ásia, então, sei lá, mas se tá vindo flopado de lá pra cá, a gente já fica assim, com o pé atrás, mas veremos, né, isso aí não dá pra a gente ficar julgando antes de ver o resultado, né, tem que esperar ele lançar aí, a gente jogar e tal, e tirar nossas próprias conclusões. Bom, ele tem tudo aí pra ser um jogo incrível, né, veremos. Bom, galera, basicamente é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos, e valeu!